Música Nossa equipe de reportagem foi até Sobradinho, perto da Torre Digital. Neste condomínio moram a Mônica e o Paulo. Eles são os responsáveis pelas delícias árabes vendidas na feira do pequeno produtor do Superior Tribunal de Justiça. Música Animada, a Mônica resolveu nos ensinar a fazer uma pasta muito apreciada na culinária árabe. Vou falar para vocês sobre a pasta de brinjela chamada baba ganoush, que é uma pasta árabe. Música Já está quase no ponto, tá? Agora eu vou tirar a brinjela, tá? Para a gente poder abrir ela e fazer, tirar o recheio, tá? Ela já está bem defumadinha, queimadinha. Agora o processo é esse. Vamos lá. Música Uma colher de tahine na brinjela. Música A gente vai misturar. Música O cheiro está ótimo. Agora é o último passo, tá? Para poder degustar essa brinjela, a gente tem que usar um azeite de boa qualidade, tá? Para que dê um resultado melhor na pasta. Música Servi com pão árabe, pão francês. Mônica Sayeg é filha de libaneses e o Paulo Khalid é descendente de iraquianos. O casal aprendeu a fazer os pratos típicos com a família, quando morava em São Paulo. A ideia de começar o próprio negócio veio com a necessidade. Falei, vamos mexer com uma coisa que a gente gosta e entende, que é com comida. A gente já tinha trabalhado com comida há anos, anteriormente em São Paulo. E aí nós decidimos começar com comida árabe, que é o nosso ramo, a nossa família, disso aí. Atualmente, o casal vive do que vende nas feiras e, por isso, precisa manter a qualidade dos produtos para fidelizar a clientela. Ela sustenta a minha família, sustenta a família de vários amigos, cada um com o seu produto, que ajuda na renda da família, tudo. Então, hoje a gente já tem um portfólio de clientela e feiras que sustentam o nosso trabalho. E não é que do aperto saiu uma ideia deliciosa? A gente já tem um portfólio de clientela e feira que sustentam o nosso trabalho.